Fala galera, Renato na área. Beleza sim, mano. Tudo beleza? Mas, mano, eu adoro começar meu dia assim, tá ligado? Sabe o que eu gosto de começar meu dia, mano? Trollando o pessoal. É o melhor jeito, né? Seguinte, galera. Hoje eu falei assim, eu vou mudar de vida, mano. Hoje eu acordei mó cedo, tá? Porque eu não tô de prova. É verdade. Não, é ou não é? Hoje foi cedo, hoje foi cedo. Eu tava já me acordando 11 horas. Um dia, uma hora da tarde. Hoje eu acordou às oito. Às oito. E aí, mano, eu já fui pra academia, tá ligado? Mano, já... Já valei. Já deu pra ver. Tomei um banho, ó, cabelo moiadinho. Tomei um banho e, mano, eu percebi que é meio-dia e vinte e oito... Tá focou aí? Tá focou. Não, focou. Eu quero ver o seu, pra não falar que, né? Mudou a hora. Ó, aqui. Meio-dia e vinte e oito. Tá todo mundo dormindo ainda. Tá todo mundo dormindo. Todos meus... Pra quem não sabe, eu moro... Eu moro nessa casa aqui, ó. Nessa casa gigante, linda, essa maravilha, piscina, tá ligado? Tudo. E meus amigos que moram comigo, tá todo mundo dormindo. Então, rapaziada, faz muito tempo que eu queria fazer esse vídeo. E hoje, eu vou acordar eles... Caraca! Com a guitarra! Olha! Vamos lá! Uhuuu! Vai estar jogando do jeito que é o mais bonito, né? Peraí! Senhor E rapaziada, é o seguinte, mano Eu não sei tocar a guitarra Eu sou um pouco do violão, tá ligado? Mas, tipo, até que saem algumas coisas É, dá pra dar improvisada Yau, yau Pra que, mano? Ó E hoje, mano Eu vou acordar meus amigos Mas com a guitarra Porque a guitarra é o seguinte, mano Dependendo, eu não sei regular ela E eu vou fazer uma distorção nela aqui Pra ficar Aquele barulho que arde o ouvido Arde o ouvido, é horrível, tá ligado? Porque eu não sei regular ela E aí, hoje, meus amigos, eu vou acordar Meus amigos com a guitarra Mano, eu quero botar a caixa do lado Tipo, o máximo que tá baixo Eu vou aumentar no máximo, tá ligado? Dá pra distorcer bem mais também Então, antes de acordar meus amigos, mano Primeiro assim, eu quero fazer um elogio Quem sabe tocar a guitarra mesmo? Isso aqui, galera, que eu tô fazendo Tô tipo, tô no violão É Mas os caras sabem tocar mesmo É, é muito louco Não sei como que fazem, mano Eu pago um pau, tá ligado? Porque, mano É muito difícil saber tocar a guitarra Então, pra mim, o cara é um mito Aquele cara que sabe Tipo Certinho, o dedilhado Que guitarra é dedilhado, mano Não, é isso Não sei, mano É tipo uma parada muito foda Então, mano Vamos fazer uma parodinha rapidamente? Bora, bora O meu desafio é acordar meus amigos Eles vão levar um susto Com a guitarra lá no último Oh, meu Deus Me traga de volta a minha rotina Porque tudo que eu quero é meu shape Mas depois acordando no meio-dia Não adianta Senão vai ficar barrigudo Não quero Você tem que fazer dieta Pra barriga parar de crescer Tem que parar de comer McDonald's Todo dia Acordei Vamos lá Qual o meu primeiro, mano? O Léo Olha o tamanho da caixa Que vai estar na zumbadeira Mas vou deixar Abaixa o volume aí de vocês Porque agora Vai começar O bagulho insano Vou cortar geral Com a guitarra Bora, bora Só não sabe que eu tô mentindo Mano, meio-dia e vinte e oito É muito, muito barato Mas também, ó Olha onde tem a tomada, viado Só fiz aí Calma aí Parece um sonho Aliás Mano, né Também o quarto dele tá gostoso Não vai acontecer Ah, ele tá de ladinho Pra ter que ficar aqui Olha aqui Nossa Nossa Eu vou baixar o volume no máximo Aumentar no máximo Pera aí Até fecha a porta aí, mano Pra concentrar o som Quietinho Calma aí Eu vou, ó Aqui, ó Nesse input aqui Mano Tá tudo certo pra estourar Mano, que eu coisar aqui Já vai começar, mano Ai, meu Deus Tô com medo Mano, tá no mais filha da mãe possível, mano Faiou 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 Não, eu sei Nossa Calma, sonho Caraca Iado do céu Pô, eu fiz um barulhão Parecia que eu tava no Rock in Rio Eu ia perder com o aço do Rock no meu quarto Ele quer mais no show Nossa Bate, bate, bate na porta do céu Pera aí Acorda, acorda, vagabundo Seu cé Nove da manhã Ô, Léo, viado Meio dia, mano Ah, viado Mano, olha o cara aqui O ramelão aqui no zóio Viado Você não tem que vergonhar a cara, não, mano? Eu quase acabo de acordar Não, viado Eu mudei de vida hoje Eu juro, mano Hoje eu acordei em oito horas Mentira Foi ou não foi? Verdade, verdade O que você fez hoje? Academia Olha, ele fez tanta coisa, mano Tanta coisa de quando você tava dormindo, né, mano? Foi, mano Você resolveu a vida Eu resolvi minha vida, viado Vamos acordar, mano Vamos acordar Hã? Você fez academia Eu fiz academia Ai, ai Tirou Vamos, ó Você acha que é só o Léo que tá dormindo? O Léo não é meu único amigo vagabundo aqui Temos Eu tô mudado Eu sou novo Renato agora Temos o Renan e o Gui Eu quero o Gui, mano Porque o Renan, o Renan tem que ficar por último Então, vamos, vamos, vamos Bora, bora, bora Esse aqui é o meu, hein Tira ali Tira aqui da tomada Desligar Abre, abre Bora, 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 bora Eu posso dormir? Não Acorda, acorda Eu vou olhar depois Eu tô tentando Tô tentando mudar meus amigos, tá ligado? Tô tentando trazer eles pra minha rotina É a melhor, né? Ó, tá Quem não acordar Vai tá lascado, meu filho Agora vai ser meu irmão, tá ligado? É bom ele tá acordado Ó, se ele, mano A do Léo Eu vou até botar Nossa, tá na máxima, né? Coloca no fogo aqui, ó Tá no fogo Não, pera Vamos deixar abaixo aqui É bom, meu irmão Tá acordado Nova vida Meio dia Não, não Depois da tolagem, né? Agora deve ser medir 40 já Tomara que tenha uma tomadinha Bem perto Bem perto, velho Mano Normalmente Cadê? Mano, não tem nenhum Aqui Tem muitas tomadas Sério? Alcança aqui? Alcança Traz o filtro aí Ah Que filtro grande que ele tem, né? Mas aqui tá bom Aqui é bom que vai dar um Na cara dele Espalhar pra todos lados Mano, um dia eu quero aprender a tocar guitarra Meu Deus Um dia eu vou trazer um guitareiro pra fazer isso Pode aumentar? Pode aumentar? Peraí Eu vou aumentar nosso papel Poder falar já Poder falar já Aumento, tá? Peraí Vai Vai, vai, vai Peraí Peraí O que que é isso, viado? Calma que eu tô ouvindo nada, deixa eu baixar aqui. Por isso que eu não acho que eu pego a chave dos quartos. Ô viado, por favor, abre o seu celular pra mim aí, você vai ver o horário. Não, não, mostra o horário. Mostra o horário. Meio-dia e quarenta e dois, para de ser vagabundo. Ele ficou jogando Drift Test Tide. Para que eu também fiquei, eu acordei e você foi fazer academia. Bruno, você tem vídeo? Também tem, você tem rede? Não, é por isso que eu tô sem vídeo, é por isso que eu tô aqui. Eu tô dormindo, me deixa. Acorda, então eu vou voltar aqui, viu? Quem que é? Agora é o Renan. É, aqui do lado. É se eu poder tocar depois? Você viu, mano? Espírito de boxe gigante. Agora, esse aqui. Não, o Renan. Chega o boquinha, tá aí? Mano, o boquinha acorda cedo. O boquinha acorda sete horas. O exemplo de pessoa. O cara que mora aqui. Não, abre aí pra você ver. Tá até fechado, mano. Não tá aí, não tá aí. Ele acorda cedo. Agora, esse aqui. Esse aqui, ele mudou de vida. Aposto que ele tá acordado. É, Renan, vê. Nossa, vai que... Nossa. Cadê, cadê a tomada? Ó, na brinha dele, filho. Eu vou até abrir aqui. Ó, mano. Ele tá com a crush, ele tá cansado. É, um tiro de ser tua menininha, mano. Olha que belezinha, mano. Olha isso, ó. Deixa eu colocar a tomada aqui. Segura aqui, Gui. Segura. Mano, esse aqui eu quero aquele... Mano, vai rapar um susto com o nome, com o nome. Derramo, hein? Olha aqui onde eu vou deixar essa caixa aqui, mano. Mas, mano... Desculpa, Renan. É, cara. Quase ou seja, Renan, hein? Nossa. Deixa eu ligar. Ó, eu vou deixar no volume zero. Liga. Parece que não ligou, mano. Tá protegendo ele? Gui. Vai aumenta no máximo. O que eu vou mandar aqui, eu vou mandar logo um ré menor. Pera aí. É a última. É. Um, dois, três e... Ah, cara. Ué, cara. Ah, puta puta. Ué, aí. Ah, eee. Oé. Esconde essa berinjalinha aí. Você não tem o que acordar lá, não? Com cuidado. Ah, puta. Ah, puta. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL É oito e meia, Renan. Olha a data, Bianca. Olha a data não, olha o dia. Olha a data, Bianca. Tá, eu tenho 20 e 40. Bom dia, meu amigo. Vai precisar sobre você, né? Hã? Esse barulho de... Ó, que barulho de chato, irmão. Vocês estão acordando meio dia, você não tem problema. Não, mas não é. Porque ontem à noite, eu fiquei estudando um negócio. Aham. Tá sério? As curvas? É, eu tô ouvindo corpó, né? Pra encher a caminha? O quê? Quer? Beijo, Bianca? Não entendi. Não, eu tava estudando, sabe? Você saiu com a menininha que vai vir. Eu vou sair, mano. Ah, mas ó, é bom você parar de sair. Eu vou sair daqui. Rapaziada, todo mundo acordou. Se soubesse tocar ainda... Não, não. Mano, eu não sei tocar guitarra. O que eu faço no violão, eu faço aqui. E é uma guitarra boa que eu tenho, mano. Não sei se é das melhores. Não sei se é uma das guitarras boas, tá ligado? Mas é uma dessa daqui, ó. Dá barulho de um jeito, viu? Dá barulho de um jeito. Que nem eu falo, mano. Quem não sabe tocar guitarra, faz um barulho muito chato. Deia amarra, é uma loja boa. É boa essa guitarra? Eu queria aprender a tocar mesmo. Tipo, pelo solo do Guns N' Roses, tá ligado? Ah, só. Nossa, legal, hein? Olha lá, viado. Olha que dia bonito. Olha lá, piscinona. Você é o único cara que tem vista pra piscina e você tá aí, mano. Ah, eu vou dormir então. Vamos acordar? Vamos, vamos. Rapaziada, acordei meus amigos com guitarra. Foi muito bom. Ai, que susto, filha da puta. Eu vou acordar aqui. Nossa, viado. Caralho, mano. Mano, travei minhas costas. Vai, Renan, pra você dar uma... Toca aí uma aí, vai. Eu não sei tocar também. Não, mas não precisa. Eu vou botar... Começa essa paródia aí, vai. Enquanto ele toca. Ah, ah, ah. Cheguei aqui falando pra minha tia. Renan dorme depois do meio-dia. Olha só, a cama dele tá toda molhada. Eu não sei se era tia ou se era amada. Eu mereço dormir até meio-dia. Porque eu tava estudando anatomia. Ele é que tá aqui, tá aqui sem drama. Tava tudo molhado, ele mijou, foi na cama. Tá ligado? Fala aí, Renan, agora. Toca a guitarra. Toca a nossa... Você tá mentindo, isso não é mijo. Ó meu pai, barrendo o quintal. Diz que trabalha. Só pra dar o Miguel do Temer, sujeira lá. O Renan tava com duas mina aqui. Enfim, galera. Vamos mexer no vídeo aqui, mano. Se eles continuarem dormindo até meio-dia, deixem ideias aqui embaixo. Que eu vou começar a fazer outras trollagens, tá ligado? Mano, vou acordar com outras fitas. Extintor de novo. Guitarra, mano. Me dê outras ideias que a gente vai fazer. Ó, eu e o Bruno tá junto agora. Mas a nova vida vai tá acordando cedo. Somos novas pessoas e vocês vão virar junto com nós. Amém, gente. Amém. Vamos dormir, então. Tamo junto, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.